É uma situação nossa aí de... Ter meu dia aí com a galera aqui E tentar bafar o pão dos outros, tá ligado? É o seguinte Não deixa ninguém, velho Falar que você pode, não pode fazer Na verdade, desculpa aí É a expressão aqui, não é ninguém Não deixa filha da puta nenhuma Pra fazer seus sonhos, tá ligado? Se nós estamos aqui, eu fiquei te acreditando A galera aí que acompanha a gente A grita no nosso sonho É, vamos dar foto pra galera aí É, vamos dar foto pra galera É, vamos dar foto pra galera aí 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 la a a Música 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 Música